Livro Devoção a São Miguel Arcanjo Padre Juan Eusébio Nierenberg Capítulo 23 As Aparições de São Miguel Quanto nosso Senhor mostrou muito que lhe apraz que veneremos São Miguel pelos muitos lugares que ele quer que estejam consagrados a sua honra e que ele santificou mediante aparições deste anjo Até aqui falamos os favores que nosso Senhor fez na pessoa mesma de São Miguel enchendo-o de tantas graças e privilegiando-o com tantas dignidades e prerrogativas honrando-o de todas as formas Cheguemos agora a ver como ele quer que o honremos e as mercês que fez a outros por sua causa Porque para que o honremos, sua soberana providência dispôs que visivelmente São Miguel se manifestasse a alguns lugares e os tomasse por seus para que fossem ali agentes a receber os favores que por meio deste sublime espírito e fidelíssimo servo de Deus o Senhor lhes quer fazer E como estas aparições são argumento de que Deus deseja que veneremos Miguel e nos aproveitemos de sua intercessão citarei aqui algumas Coloco em primeiro lugar o que sucedeu em uma cidade da Frígia chamada Jonas pátria do insígnio historiador Nicetas e que na época de São Paulo era chamada Colossas Cidade para a qual o apóstolo escreveu a carta aos Colossenses e não aos de Rodas como alguns julgaram Sucedeu que passando São João Evangelista por esta cidade conheceu por divina revelação que Deus queria que fosse honrado seu servo Miguel em certo lugar daquele território chamado Chairotopa E entendendo o santo apóstolo que era vontade de Deus que manifestasse isso a gentes declarou-lhes profetizando-lhes que São Miguel as havia de visitar e havia de realizar ali coisas maravilhosíssimas Em cumprimento da profecia de São João manou ali uma fonte de rara virtude porque sua água curava todo gênero de enfermidades contanto que tomando-a fosse dito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e do Príncipe da Milícia Celestial Miguel De modo que recorriam a este remédio muita gente dentre os próprios gentios e muitíssimos por ocasião da saúde do corpo foram curados na alma Um vizinho de Laodicea estava muito triste porque tinha uma filha muda desde o seu nascimento Apareceu-lhe São Miguel e dizendo-lhe que fosse a água santa com sua filha e que haveria boa e a si mesmo feliz contanto que recebesse a fé verdadeira Até lá foi o homem levando consigo sua filha a qual como recebesse a água dizendo seu pai a referida fórmula imediatamente falou pronunciando muitas vezes o nome de São Miguel e dando mil graças ao Senhor Com isso se batizaram pai e filha e se edificou uma igreja muito suntuosa a este santo anjo Veio a ser sacristão deste templo o bem-aventurado Arquipo por sua santidade não podendo ser suportada pelos gentios nem a virtude tão milagrosa da água determinaram os gentios que se maltratasse o servo de Deus nosso Senhor arrastando-o pelos cabelos e golpeando Coisa maravilhosa porém sucedeu Secaram e entorpeceram-se as mãos dos gentios e contra outros que foram tentar desfazer a fonte santa saiu dela um fogo que os fez fugir Ficaram os pagãos ainda mais obstinados com esta maravilha e assim determinaram confundir a água santa com a do rio Criso lançando-o por onde ela estava uma corrente mas o rio se torceu ao lado contrário contra a sua inclinação natural Todas estas maravilhas emudeciam mais os corações dos infiéis e então determinaram dispor de tal maneira outros dois rios muito caudalosos que viessem com todas as suas águas a lançar-se na fonte e sepultar juntamente com suas ondas e sepultar o próprio templo de São Miguel Arcanjo que estava em um lugar muito propício para isto soube o santo Arquipo o que sucedia e prostrado diante do altar de São Miguel rogava a Deus nosso Senhor que por sua intercessão o livrasse daquele perigo nisto ouviu uma voz fora do templo a qual o chamava e era de São Miguel o servo de Deus saiu reverenciou o seu patrono e colocou-se a seu lado esquerdo conforme Miguel lhe ordenou viu juntamente uma coluna de fogo que chegava desde a terra até o céu e ouviu uma voz que lhe dizia que tivesse bom ânimo pois não havia o que temer quando chegou até eles aquele mar de águas São Miguel fez o sinal da cruz e imediatamente aquele impetuoso caudal se deteve ficando firme como uma muralha aproximou-se o santo anjo a uma árvore que estava perto dali e fez sobre ela o sinal da cruz com que ela se partiu pelo meio como espantoso trovão e terremoto na terra que houve tornou São Miguel a fazer o sinal da cruz dizendo seja destruído todo o poder do adversário e mandando logo aquele pelágio de águas dos dois rios que sumissem na boca de que a árvore deixou aberta todas aquelas bravas ondas sumiram ali ficando arquipo muito feliz o templo livre e a fonte mais acreditada fazendo-se por ela inumeráveis milagres porque verdadeiramente não é muito encarecimento o que disse pantaleão diácono é mais fácil desvendar o fundo do mar e contar as estrelas que os grandíssimos milagres que diariamente fazem nós aquele máximo espírito com tal multidão de maravilhas honrava o senhor a seu servo Miguel nos tempos de pantaleão e metafraste também diz que eram sem números milagres deste grande espírito em seu tempo pelo que no dia 6 de setembro celebram os gregos a festa de São Miguel em agradecimento de tantas misericórdias e prodígios singularmente o que ele usou com o santo Arquipo em fazer sumir as águas daqueles dois rios como refere Fóssio e na constituição do imperador Manuel Sísino um patriarca de Constantinopla fez uma humilha das maravilhas que sucederam pelo arcanjo São Miguel em Chonas a qual está manuscrita em grego na livraria do Escorial onde há outras humilhas em honra deste santo serafim não são menos os milagres que nosso Senhor realizou por intermédio deste poderosíssimo espírito em Sotênio lugar da Trácia que Deus havia escolhido muitos anos antes de Cristo para que nele fosse honrado seu grande servo Miguel Nisseforo como já dissemos e outros autores dizem que é desde o tempo de Jason e dos Argonautas porque havendo-lhes aparecido o santo arcanjo e os auxiliado contra os seus inimigos eles lhe dedicaram um templo e erigiram uma estátua na forma em que este anjo lhes havia aparecido depois para que fosse mais célebre a glória de São Miguel o Senhor ordenou que Constantino Magno fundasse ali sua corte imperial levando-o o Senhor com revelações e prodígios aquele lugar como testificam sós homeno e zonoras porque havendo Constantino de edificar uma cidade nova por aviso do céu do qual teve um oráculo divino quis primeiro edificá-la em Sárdica depois no Sigeu promontório de Troade onde começou Apolo em obra e já fez as portas mas aparecendo do Senhor ele lhe disse que buscasse outro lugar na Trácia assim fê-lo Constantino e tendo dado início a isso na Calcedônia umas águias tiraram os cordéis que mediam as ruas e praças e os levaram a Bizâncio onde estava o Cestênio fizeram isto três vezes acresceu-se a isto que estando ali Constantino lhe apareceu São Miguel como diz Nicéforo na mesma forma em que se manifestou aos Argonautas declarando que Miguel o havia favorecido em suas vitórias com o que se determinou a fazer célebre aquele lugar com sua corte imperial e um grandioso templo a São Miguel que se tornasse famoso no mundo inteiro pela fama dos milagres que nele se fizeram dentre eles Zosômeno celebra o que Miguel fez com um probaciano persuadindo-o da veneração à cruz e com Aquilino curando-o de seu mal com contrárias medicinas porque estando este homem com ricterícia e já quase agonizando foi ordenado que levassem ao templo de São Miguel dizendo que ele havia de morrer ou ficar são tanto se insistiu que o levaram até lá onde lhe apareceu o arcanjo do Senhor mandando-lhe que molhasse a comida que lhe receitou em certa porção a qual era muito danosa sua enfermidade a juízo dos médicos mas com admiração de todos porque logo ficou totalmente são outros muitos eram curados com certo azeite milagroso que manava da imagem do santo anjo acima acima de todas as suas maravilhas foi admirável a que sucedeu a Marciano que se dedicava a servir naquele templo e que nunca usou de outra medicina senão do patrocínio de São Miguel porque ao recorrer a este logo curava porém para mostrar o Senhor mais seu poder sucedeu que ele se enfermou mortalmente apesar disso recusou todas as medicinas que lhe aplicavam não querendo outra senão o não apartar-se daquele lugar santo isso pareceu ao médico temeridade o qual então mandou que embora Marciano não quisesse lhe dessem certos fomentos por ele receitados a noite Marciano arrebatado em êxtase viu que se abriram as portas da igreja e que São Miguel descia sobre um formoso cavalo apoiou-se em um mármore que ali estava entrou no templo acompanhado de anjos enchendo todo o ar de sua víssima fragância chegou onde estava o doente e vendo seu anel deparou com aqueles medicamentos que haviam sido preparados por mandato do médico Miguel perguntou o que era aquilo e quem havia se atrevido a mandar fazê-lo em sua casa Marciano respondeu a verdade São Miguel voltou-se a dois anjos que ele tinha a seu lado e mandou-lhe que ferissem aquele médico na cabeça e lhe colocassem suas medicinas logo tocando com o dedo o azeite de uma lamparina que ardia diante de sua imagem Miguel fez o sinal da cruz sobre o enfermo e saindo da igreja subiu a seu cavalo e juntamente ao céu onde foi pela manhã Marciano contou o que havia sucedido a um sacerdote o qual como visse a forma da cruz na fronte de Marciano que tinha sido feita pelo santo anjo e como não encontrasse aqueles medicamentos que por ordem do médico se tinham preparado na noite anterior dirigiu-se a casa do médico a qual encontrou toda alvoroçada e cheia de pranto porque o médico estava morrendo de repente tinha o rosto cheio de marcas e dizia essas coisas ó cristãos tende misericórdia de mim e cortai-me esta cabeça pois não posso suportar as dores que nela tenho com a vinda e relação do sacerdote este fez que o levassem com a própria cama a igreja de São Miguel diante do ruído Marciano reparou em si e viu que estava totalmente bem e levantou-se muito contente foi ao encontro do médico que estava pedindo misericórdia a São Miguel e ungiu-lhe a cabeça com o óleo que da imagem manava e imediatamente cessou a sua dor saindo-lhe as marcas ficando com perfeita saúde o médico que tão devoto de São Miguel e a este agradecido começou a dedicar-se a servir a Deus e ao Santo Arcanjo em seu templo todos os dias de sua vida a aparição de São Miguel em Roma a qual se refere em suas obras Drepânio é situado por alguns no tempo de São Pedro Apóstolo e não duvido que este Santo Anjo favorecia muito contra Simão Mago depois foi muito célebre a aparição que ele fez no tempo de São Gregório Magno quando removeu pestilência de Roma da qual há grandes memórias naquela Santa Cidade mas a do Monte Gargano é a mais festejada pois a ela faz tão solene festa a igreja latina como a grega e a de Chonas esta do Monte Gargano é muito conhecida e teve muitas circunstâncias de grande admiração como são o dar São Miguel três vitórias insignes aos cristãos ou estremecer-se a terra a sua presença o vir dos anjos a celebrar tão manifesta e frequentemente aquele lugar dedicado a seu príncipe Miguel com celestiais cantares como fazem os cônegos e monges em suas igrejas o haver consagrado o próprio São Miguel àquela igreja e deixado posto um pano sobre um altar que fez grandes maravilhas e grandes santos tiveram por insígnia em relíquia e assim São Benito enviou a São Mauro um pedacinho dele por um grande tesouro são inumeráveis os milagres que neste santo monte se fizeram o imperador Otão II atreveu-se a chegar a ouvir os cantares dos anjos viu ali coisas admiráveis porque os anjos lhe perdoaram sua temeridade somente o corrigiram pela omissão que teve em fazer certo juízo que devia fazer por isso fizeram que ele se prostrasse e o disciplinaram nas costas como costumam fazer os monges disse-lhe logo São Miguel que retornasse a Roma determinando-lhe o dia em que havia de morrer sucedendo tudo como foi dito grande argumento do muito que aprecia este glorioso príncipe do céu que os príncipes da terra procedam justificadamente e que cumpram com suas obrigações na França houve outra rara aparição de São Miguel a qual os franceses celebram e é sua festa segundo usuardo em 17 de outubro sucedeu em Albrinca ou Albórica parte marítima daquele reino a cujo bispo de então que se chamava Alberto São Miguel apareceu mandando-lhe que lhe edificasse uma igreja onde fosse encontrado atado um touro porque queria que se lhe fizesse naquele monte igual reverência que no monte Gargano o santo arcanjo avisou disso três vezes e como o bispo estava incrédulo fez-lhe celos do sinal na cabeça enfim encontrando Alberto o touro tratou de fazer o edifício e porque havia ali duas grandes árvores que atrapalhavam este intento o glorioso São Miguel apareceu a um homem mandando-lhe que removesse o impedimento das duas árvores o que foi feito tão facilmente como se estivesse sendo movido uma palha Fê Vardenço diz que por ordem de São Miguel trouxeram um menino de peito filho de um lavrador e que com um só pontapé ele lhe deu com seu pezinho fez desmoronar um grande penhasco ali havia uma grande falta de água mas fazendo-se um agulheiro em uma pedra por mandato do santo anjo saiu logo uma copiosa fonte de água esse monte está cercado do oceano e no dia em que se celebrava a festa de São Miguel o mar se abria ao meio duas vezes para dar entrada e saída franca aos que viessem a visitar aquele santo lugar sucedeu um ano que quando já voltavam as águas ao seu lugar natural resgatassem uma mulher grávida que pelo peso de seu ventre não pôde andar tanto como os outros todos julgaram que ela tinha se afogado mas em meio das ondas São Miguel a assistiu e a conservou viva e a favoreceu no parto que sucedeu dentro do mesmo pélago tão ditosamente que ela saiu do salvamento com seu filho nos braços a quem também deu peito dentro do mar guiando-a o santo anjo estando o bispo Alberto com desejo de ter alguma memória em signe do glorioso São Miguel apareceu-lhe o santo anjo na igreja que lhe foi edificada mandando-lhe que enviasse alguém ao monte Gargano a pedir parte do pano que ali foi deixado de um mármore em que se pôs quando apareceu pelo caminho enquanto traziam as sagradas relíquias foram doze os cegos que recuperaram a vista por seu contato certo cura enviava por meio de um burrinho que já estava instruído a andar somente por aquele caminho comida a uns ilimitãos que havia próximo da igreja daquele monte ao que um lobo acabou matando-o o referido animal mas dali por diante o próprio lobo se fez por virtude divina o arrieiro daqueles servos de Deus dedicados ao culto de São Miguel e acarregado com a comida muitas e muito grandes milagres o senhor fez por meio deste poderoso espírito neste santo lugar e a admirável maravilha foi que os ingleses quando se fizeram senhores da metade do reino da França nunca puderam ganhar aquele lugar apesar de tão próximo e acomodado para tanto mas até que o Mediterrâneo francês que lhes ganharam também é muito prodigioso na Ibernia o monte O Penhasco de São Miguel em Cujucume há sete templos dedicados ao seráfico arcanjo no cemitério do primeiro saiu uma fonte perene mas de milagrosas qualidades porque se alguém se lavasse nela ela não dava mais água até que a bendizessem e o que é ainda mais se sucedia algum furto em todo aquele monte ela se secava de tal maneira que nem sequer uma gota d'água dava até que a tornassem a bendizer se alguma ave voava sobre algum daqueles templos imediatamente ela caía ao solo e untando-se com as entranhas das aves daquele monte os enfermos eram curados não era permitido as mulheres ir àquele lugar e uma que se atreveu a subir até lá morre no caminho tudo isso e mais conta na véu na Alemanha igualmente São Miguel apareceu a São Bonifácio estando este no campo uma noite viu que uma grande claridade enchia de luz aquele lugar onde Miguel estava em meio aos resplendores e este o animou a prosseguir em seus empregos apostólicos o santo entendeu ser aquele lugar escolhido por Deus para honrar São Miguel e assim fundou ali uma igreja e um monastério em que também se mostrou o seráfico arcanjo favorecedor dos aflitos e necessitados de seu patrocínio na Espanha não nos faltou o semelhante favor desse príncipe do céu pois o deserto do Tardom estando em oração um dos ermitãos e entende-se que se tratava do padre Diego de Vidal viu vir um formosíssimo mancebo vestido de zamarra e com faldas em cinta o que caminhava o oratório e a igreja que tinham e perguntando-lhe quem era ele disse que era o arcanjo São Miguel que vinha ajudar os ermitãos e que ele tinha sua proteção e amparo e que os ajudaria os sucessos mostraram a verdade desta visão dedicou-se-lhe um erimitério no alto de uma colina que chamam de São Miguel onde se retiram por um tempos alguns dos monges para fazer vida solitária apesar de tanto selo a do monastério temos outra aparição de São Miguel mais antiga e cérebre no reino de Navarra como testificou a igreja de São Miguel de Excelse edificada no cume de uma montanha altíssima ramo dos Pirineus chamada pelos naturais Aralar cujas faldas fecunda o rio Arraia que corre pelo vale de Arraquil a edificação deste templo deu-se por haver aparecido neste lugar o arcanjo São Miguel a um cavaleiro da vila de Goián do tempo em que os mouros estavam devastando as Espanhas em cuja consagração assistiram sete bispos o seráfico arcanjo quis naquela grande calamidade da Espanha oferecer-se por seu protetor e patrono mesmo antes que São Tiago fosse implorado por tal pelos espanhóis por outra participação de luzes edificou-se a São Miguel o insigne Eremitério que depois foi igreja paroquial na vila de Ontinente do reino de Valência e o certo é que foi grande a proteção que esse sublime espírito teve com aquele reino e cidade proteção que com razão é notada por seu historiador escolano quando disse é digno que se considere que foi São Miguel quem deu fim aos mouros de nossa cidade como havia sido ele mesmo que havia dado princípio para derrotá-los ganhando dele o rei Dom Jaime a terra na véspera de sua festa o modo como isso sucedeu foi o seguinte tendo ficado um grande bairro de Valência por habitação dos mouros depois de sua conquista em 1521 estando por ali brincando os rapazes cristãos no dia de São Miguel movidos de algum espírito divino arrebataram um retábulo do santo anjo e chegando outra gente com grande vozerio levaram-no à mesquita dos mouros que não se atreveram a resistir-lhe e clamando viva São Miguel e a fé de Cristo puseram-no nela com o que se disse ali em missa no dia de São Dionísio aonde tomou o caseão Vicente Ferraz de compelir os mouros a que se fizessem cristãos enfim eles foram batizados e a mesquita que logo se tornou paróquia bendita em muitas outras províncias a vontade de Deus que quer que honremos este seu servo fiel manifestou-se com semelhantes prodígios e assim há por toda a Europa muitos montes consagrados a sua devoção com a experiência do grande poder que para com Deus tem São Miguel no qual repararam alguns autores porque nosso Senhor quis que suas aparições se dessem em montes e que os templos mais famosos deste soberano espírito sejam em cumes e lugares altos a razão que dão é que foi para dar-nos a entender a alteza de São Miguel e o cume elevadíssimo de sua santidade além disto reparam como o mundo está cheio de santuários e templos deste príncipe e com com nenhum outro anjo nosso Senhor fez demonstrações semelhantes pois nem de São Gabriel nem São Rafael conhecemos templos dedicados sem dúvida isto é pelo excesso de grandeza de São Miguel e das maiores obrigações que lhe temos nem somente é para reparar a multidão de santuários e templos que há dele nos quais é preferido aos demais anjos e santos e mesmo antes que Cristo viesse ao mundo Deus quis que se lhe edificasse um templo como conta de Séforo honra que a não ser com relação a Santíssima Virgem não foi feita a santo nenhum da Mãe de Deus Cedreno e outros autores escrevem que lhe foi dedicado um templo antes da encarnação do Filho de Deus a ela só e a São Miguel isso sucedeu a Virgem é Rainha dos Anjos e São Miguel seu Príncipe a primeira em santidade e mais digna pessoa criada é a Virgem a segunda São Miguel também no Novo Mundo como novamente se plantou ali a Igreja Deus quis manifestar com várias aparições de São Miguel que em todas as partes este é patrono da Igreja e que ele quer que todos os venerem contarei apenas um caso muito cérebre em uma pequena aldeia próxima do povo que chamavam Santa Maria Nativitas pouco mais de quatro léguas da cidade dos Anjos havia um índio chamado Diego Lázaro que desde criança foi tido por virtuoso e ao qual indo por uma procissão que se fazia naquele lugar apareceu glorioso São Miguel que lhe mandou que dissesse aos vizinhos que em uma quebrada que estava dentre duas colinas muito perto do povo onde nasceu encontrariam uma fonte de água milagrosa para todas as enfermidades debaixo de uma árvore muito grande porém o índio não se atreveu a dizer isto temendo que não lhe dessem crédito passado algum tempo ele adoeceu de uma enfermidade tão grave que chegou à beira da morte sem esperança de vida estando ovelando seus pais e parentes aguardando que ele desse o último suspírio na véspera da aparição do glorioso arcanjo em 7 de maio de 1631 como a meia noite pouco menos repentinamente entrou no aposento um grande resplendor qual um relâmpago que atemorizou a todos os presentes que saíram correndo pela rua deixando o enfermo sozinho onde estiveram o momento o enfermo e o resplendor durando ainda o resplendor porém cobrando ânimo por temor de queimar-se a casa que era de palha entraram e cessou o resplendor encontrando o enfermo aparentemente defunto o qual havendo passado como dois credos abriu os olhos e começou a falar com tanto alento que todos o tiveram por milagre disse-lhes que não tivessem pena pois ele já estava bem porque São Miguel lhe havia aparecido rodeado de grandes esplendores dando-lhe saúde e que o levou sem saber como a uma quebrada que estava muito próxima dali indo o santo arcanjo diante dele com tanta claridade como se fosse meio-dia separando-se os ramos dos arvoredos e abrindo-se as rochas por onde passava fazendo o passo franco e estando São Miguel na quebrada este disse a Diego que debaixo de uma grande rocha ele que tocou com uma vara de ouro que ele havia levado estava a fonte de água que ele lhe havia revelado para que a manifestasse logo aos fiéis porque seria gravemente castigado se não o fizesse e que a enfermidade que tinha era em punição de sua inobediência levantando-se imediatamente em turbilhão espantoso de ventos encontrados com terríveis alaridos e gemidos daquela quebrada causando-lhe grande pavor mas o santo arcanjo lhe disse que não temesse pois os inimigos faziam aquele sentimento pelos grandes benefícios que por sua mão haviam de receber os fiéis de nosso senhor naquele lugar porque muitos vendo as maravilhas que neles se haviam de realizar se converteriam e fariam penitência por seus pecados e os que chegassem com fé viva e dor de suas culpas alcançariam mediante a água e terra daquela fonte remédio de seus trabalhos e necessidades dizendo isto o arcanjo desceu do céu uma luz de muito maior resplendor sobre o lugar onde estava a fonte e São Miguel disse a Diego Lázaro que era a virtude que Deus com sua providência lhe comunicava para a saúde e remédio dos enfermos necessitados e que para que lhe dessem crédito os fiéis somente ele poderia levantar e tirar a rocha que estava sobre a fonte com que desapareceu a visão e Diego não pôde dar razão do modo como isto havia sucedido mágico e certo e verdadeiro pois ele se encontrava bem milagrosamente tendo estado quase morto do que todos ficaram maravilhados tendo convalescido em poucos dias Diego Lázaro foi com seu pai a reconhecer o lugar da fonte e sozinhos os dois tiraram a rocha que a cobriam com grande facilidade lançando a um lado sendo de oito varas de âmbito e que para sua mente movê-la era necessária muita gente com o que se confirmaram na verdade da aparição do glorioso príncipe do céu em cuja conformidade começaram a publicá-la assegurando aos fiéis que encontrariam na fonte santa o remédio para todas as suas enfermidades vieram muitos enfermos de diversas dolencias cegos coxos aleijados que eram curados lavando-se com a água da fonte passados alguns meses Diego Lázaro adoeceu de enfermidade mortal preveniu a seus parentes que não lhe dessem cuidado porque assim nosso senhor tinha ordenado para que se confirmassem na fé da água santa a fim de que quando o vissem opresso pela enfermidade lhe adessem de beber sem usar de outro remédio e ele sararia de tal forma gravou-se a enfermidade de Diego que ele ficou quatro dias sem falha e pulsos e para fazer prova deram-lhe a beber de outras águas sem que ele sentisse melhora porém imediatamente quando bebeu da água da fonte recobrou forças e começou a melhorar e ficou com inteira saúde no início esta fonte estava na superfície da terra era pequena como de três quartos de circunferência e com pouco mais de meia vara de profundidade e sucedia uma coisa notável sempre estava em um peso sem derramar-se e ainda que se tirassem muitos cântaros dela imediatamente ela se enchia chegando a borda detinha-se depois se foi fazendo maior e mais profunda porque os devotos tiraram terra de lá para levar as suas casas por relíquia como fazem atualmente porque se experimentou que Deus lhe comunicou a mesma virtude da água milagrosa lançando-a em outra água e dando-a aos enfermos edificou-se já uma igreja naquele lugar em que se referencia o santo arcanjo onde este faz inumeráveis milagres que cá omito não quero porém deixar de especificar o seguinte um vizinho do bispado do povoado dos anjos que não é necessário enumerar esteve cego muitos anos foi ao eremitério de São Miguel e tendo lavado os olhos com aquela água recobrou a visão dali a três meses estando são e bom retornou àquele santo lugar com uma mulher com quem tinha má amizade e da mesma forma como entrou nele ficou totalmente cego realizando o santo arcanjo com ele dois milagres o primeiro foi abrir os olhos do corpo para que abrisse os da alma o outro por não haver aberto os olhos da alma tornar a serrar os do corpo para que fizesse escarmentado o que não quis fazer agradecido a Squire 130% de 9 23 19 22